Olha! Ô rapaz, ô rapaz! Cara bonito, velho! E esses cadeados aqui? O que que tem os cadeados? Os cadeados aqui é tudo mesmo a senha. Tudo mesmo a senha? Então tenta aí. Caracas! Puxa a cara dele! Pera aí, como é que você conseguiu isso? Ladrão no mundo! Você é o bichão mesmo, hein doido? Rapaz, aí... Como que ele acertou a senha? Ah, tá! Você... É porque eu só giro o último, né? Aí você ficou girando o último ali. Até chegar na senha. Não pode acertar mais não? Que bom, né? Que tem bastante gente aqui pra carregar as coisas. Romero, lembrei da parada. Preguiça! Carregar não! Rapaz, por isso você falou pra me vir uma hora, já tava tudo combinado, hein? O que? Aí, gente, ó! Os sós esse! Era do meu tamanho o cara, velho? Era, né? Encosta um do lado do outro aí! Encosta um do lado do outro aí! Vixe, mas é a diferença de tamanho, cara! Compara a gente falando que é irmão! Você parece um pouco, não, tá até ótimo! Eita, desgrama! Rapaz, toda vez que eu vejo, eu fico impressionado! Fica! Rapaz, essa bicha especial mesmo! Bonita no mundo! Caralho, que maneiro! Que maneiro! Que que tá maneiro aí? Tudo! Tudo! Uemba! Aqui! Boscas! Parece aqui! Essa é que tava aqui da última vez? Hã? Essa é que tava aqui da última vez? Tava! Sim, essa, esse, 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 todos esses aí! Esse Rodrigo! Falou com esse peixe agora! Ah, passou a conhecer, né? A bicha tá tão medo de você ali! Olha o que ela fez! Ela se enfiou debaixo da pedra ali, ó! Pra se esconder! Ah, a tua presença incomoda ela, hein? Não, não! Tá com medo, rapaz? Tu tá com medo, rapaz? Tu tá esperando o colho! Dois pra ferrar com alguém! É, dois, moço! O que é que só dá um lugar maior? Ele cresce mais, não cresce? O que? Cresce mais que esse aí? Cresce! Aqui? Cresce! Qual era o tamanho daquele primeiro que eu tinha? Você nem sabe, né? Não! Chegou pra ver? Era o dobro do tamanho desse aqui, ó! O dobro? O dobro em cumprimento! Agora o que tamanho? O tamanho desse aqui! Como é? Você fica dando o... Estamina no Cudri? Fiz essa uma vez? Nada! É... É puro Whey aqui, ó! Esse aqui, ó! É o Whey! Ficou dando o Whey pra ele! Olha! Viu? Rapaz! O tiro 10 é massa demais! Elogido! É! É! Olha! Tem outro lá, lá! Aquilo lá é o panga? Não! Aquilo lá é um catfish! Catfish! Adelante! Ô! Pegudo! Tem água, véi! Dá tudo! Olha! Que amor! Dá o suço, né? Ah! O bebê tá dormindo? O bebê tá dormindo! Vixe! Mas não vai me molhar não! Não dá! Vai lá, vai lá! Bota aí! Bota aí! Bota aí! Ah! Para, rapaz! Para! Mentira! Que? Não dá uma pra cá que eu tô saindo! Que eu enfiar em você nessa porra! Não dá pra cá! Olha aí, rapaz! Rapaz! Qualquer coisa, rapaz! Eles primeiro bocanham para depois perguntar, entendeu? Rapaz! Você viaja muito! Pocou o dedo! Pode ter certeza! Olha como é que ele fica! Pocou o dedo! Pá! Rapaz! Rapaz! Você tá lidando com coisa perigosa! Olha como é que ele fica! Não encosta! Não encosta! Não vai! Não tem esse! Ai ai! Tá ansioso, né? Você? Quero fazer brincar ali embaixo! Rapaz! Como é que essa bicha não come? O quê? Os pirarucu, né? As vabonas lá! É! Eu também não sei! Porque tá aí e come! É! Faz um tal de viã, hein! Que? Bastante, né? Tem bastante! Qual é o motivo da gravação? É porque a sua presença é sempre inusitada, entendeu? É bom! Tem que aproveitar toda vez que aparece! Tem que aproveitar! Então daqui a pouco o pessoal começa a perguntar! E aí! Não grava mais não? Não grava mais com o Rodrigo? É! Agora você não é o bicho do mato, é o bicho de casa! É! Bicho de casa! É! Bicho de casa! Agora vocês só ficam no mato e eu fico em casa? Você é um mágico! Você faz! É! Tá certo! É! Qual mesmo que você ia me dar aqui mesmo desses aqui? Acho que é pirarara, né? Como é que é? Eu não lembro desse daí não! Acho que você estava sonhando! Olha lá! Você tem outro nome? Esse daí é o Rafael? Rafael? É o Rafael da Tataruga Ninja! Como é que você é de macho? É macho! É macho! É macho! Dois machos! Dois machos! Só que são espécies diferentes! Como é que você faz esse cara para poder ficar tão limpinho assim? Eu não tive nem a pauta aí! Nem aquilo do governo existe! Eu nunca te disse não! Essa daqui é a voz expressa! Você falou assim! Não poderá pegar a ostra, focar e botar dentro! Não! Aquilo foi sobre biologia que eu estava te falando! Você quer resolver sua água? Primeira coisa que você vai ter que fazer lá! Você tem duas alternativas! Ou primeiro você tira os peixes... Na verdade você tem cascudo lá dentro? Tinha! Tirei! Não coloque mais! Acho! Cascudo! Você fala ou eu falo? Ao vivo! Não sei! Enfim! Cascudo não pode ter! Eu acho que ele não viu o vídeo não! Não vi mesmo não! Eu acho! Mas tá! Você tem duas alternativas! Ou você cobre aquilo! Faz uma tapagem! Você tem cascudo aí? Tá! Aqui dentro tem! E lá naquela geladeira lá! Pior coisa galera! Esperança é selvagem! Todo mundo erra! Não tire cascudo! Não cria o que? Não tire cascudo! Do que? Porque esses lago vão ficar bagaçados! Pior! Não entendi! Cascudo que faz limpeza! Tirou! Não faz isso nunca! Olha aí! Não uso cascudo há quase dois anos! Deve ser porque é diferente do material de lona! Será que não? Enfim! Não! A razão do lago não ficar verde! É porque é o seguinte! Tá vendo as algas ali no fundo? É porque aí cresceu a água peteca! Essa escurona aí! Mas pode ser o limo normal que a gente conhece! A água peteca só mata com... Sol! Não! Mas é o sol que não existe! Duas horinhas no sol já era! O que? Sem água né! Você quer dizer! Alga peteca! Se você desvaziar aqui! Deixá-la no sol umas duas horinhas! Ela secar! Ah tá! Agora sim! Agora entendi! Mas! Só que ela aqui é minha amiga! Alga peteca? É! Minha amiga aqui! Por quê? Porque ela é uma alga! O que que acontece? Ela absorve o nutriente que tá na água! Que vem da eliminação das fezes e urinas do peixe! Que sem elas a água fica verde! Por quê? Porque aquela água fica verde por conta de uma micro alga que fica suspensa na água! Quando não tem alguém pra competir pelos nutrientes na água! Quem é que toma conta? A alga verde! Porque é uma competição! Ou um! É uma... Quer ver uma coisa? Repara uma coisa! Todo lago de água cristalina! Ele vai ter um limuzinho encrostado assim nos cantos! Todo a... Todo lago com água verde! Não tem limo dentro! Tá entendendo? Por quê? É uma competição por nutrientes! É um é outro! É assim que funciona aqui! É aquele bagulhinho! É uma peteca! Essa daí é a peteca! Mas não necessariamente tem que ser a peteca! Pode ser aquele limuzinho verde que cresce mesmo normal! Mas quando você coloca o cascudo o que acontece? O cascudo ele raspa! Aí quem é que toma conta? Aquela algazinha verde! Micro alga! Aí ela toma conta! Entendeu? Eu aprendi isso na prática! Eu percebi isso! Aí agora eu sempre deixo sem cascudo! Claro que aqui eu posso botar cascudo! Tinha cascudo! Porque a alga peteca o cascudo não arranca! Não consegue arrancar! Agora lá naqueles tanques lá tudo lá! Principalmente na geladeira mais velha aqui do canto! Tá tudo verde lá dentro! Olha! Eu passei a escova na água peteca e não saiu! Mas eu nem ligo cara! Pra mim eu acho que é bom! Sei lá! Ela ajuda! Tá passando aqui caramba! Que legal! É o que? Tá passando pelo buraquinho ali! É! Tem umas passagem! Vamos lá pra cá! Lá pra cá! Do Paraná! Tem bilhões! De carapabona! Tem demais! CD tem o triplo! O quadriplo! Aquilo ali é um Mussum? Tem um Mussum aí dentro! Eu tenho um Mussum lá em casa! Qual tamanho? Assim! Quer doar pra mim? Um do negócio! Hã? Um do negócio! Tem dois Mussum? Tem dois! Um do negócio! O que você tem ali pra gente fazer o negócio? Hum! Rapaz! Agora lasca! Pô! Você quer uma piaba lá! Vixe! Pra uma piaba? Então vai! Eu dou até duas! Três! Na verdade eu tô usando um prédio diferenciado assim pra eu poder ver! Ó! Vamos fazer assim! Hum! Vamos fazer assim! Coisa simples! Na pirarara! Hã? Na pirarara! Olha o que você vai dar seu carro em troca? É! Amor! O cara lembra que o valor é sentimental, não é? Pera aí! Um monte lá pro São Pedro! Tá pai! É! Eu preciso mesmo de um Mussum? Eu vou levar o Fabrício no lugar do Mussum! Ué! Não! O Fabrício tá dando dinheiro! O Fabrício tá rendendo conteúdo agora! É pauzinho pô! É pra enjoar essa cópia aí! É pra botar o boné pra trás! É pra enjoar essa cópia aí! Fica mexendo o saco! Vai ter dois pô! O Fabrício não! O Fabrício tá me ajudando a fazer conteúdo! Deixa ele aqui! Pode ir lá buscar! Hã? Pode ir lá buscar! O Mussum? Não tô brincando! Eu também já tenho um ali! Não precisa mesmo não! Não! Mas se você não quiser aí eu pego! Pega! A gente pega mais! Não tem muito! Nenhum Paranã né? É mas soltamos alguns! Pegamos o quê? Não sei! Lá tem muito né? O bichinho pegou um desse tamanho né? Arrancou a... Ah o Raí né? Desfolou o bicho lá! Desfolou e comeu! Você viu? Viu não né? Não! Viu não! Ah é! Teve aquela vez que a gente comeu de noite lá na beira do Rio Pequeno! Aí achou lá! Caçou no facão e temperou com alho e sal! Tá bom! Tá bom! Tem vídeo no canal disso! Mas enfim! Você quer ir direto pro assunto principal? Bora! 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 Tá gravado? É! Eu tô gravando! É bom que o pessoal já fica sabendo! Não tem o que explicar depois! Entendeu? Dá mais trabalho! Aí ó! Isso aqui não serve pra peidar não né? Não! Isso é só pra você apoiar a coisa dentro mesmo! O que você furar ali aí você vai afundar o bicho! Eu vim pra pescar cara! Vim pra pescar! Eu vou amanhã! Deixa eu ver o que está aqui! Tá aqui! Tampões! O que eu tenho de tampão tá tudo aqui dentro! Você falou que tá faltando tampão! Tá faltando um pelo que eu contei! Só que eu não sei se talvez esse tampão tá perdido em algum lugar! Ou se eu perdi ele mesmo! Isso é bastante coisa! Eu usei ele o ano passado somente duas vezes! E a segunda vez foi quando a gente tava voltando lá de... Foi quando a gente foi pro Coroa Vermelha! Que aí trouxe no carro lá junto com você! Eu não sei se talvez na volta acabou escapando um tampão entendeu? Quem vai pescar é eu garoto! Quem vai pescar é eu! Tem fita métrica não? Tem não né? Fita métrica? Não! Não! O meu remo mesmo verdadeiro! Ele tinha né? Um negócio medidor aqui! Aí Raí catou e deixou esse daí! Mas tudo bem! Tá novinho também! Hã? Todo mês eu tenho que comprar remo! Ele vai lá em casa e rouba! Raí? Raí catar remo todo mês lá? É! Eu sempre vou lá e roubo alguma coisa dele também! É assim... Como é que é? É... Não sei como é que fala nem! É doido! É emprestado! Ah tá! Só lembra aqui ó! Permuta! Permuta! Só lembra de fechar isso aqui ó! Pra não entrar água! Ali ó! Ó! Aqui é o seguinte! Ele até puxou aqui! Na verdade aqui tá desamarrado! Tem que amarrar o bichinho ali ó! Tá vendo? Tem que amarrar! Na cuba aqui! É! A borrachinha que segura a cuba! Pra não escapar! Entendeu? Bom! Pra galera que tá vendo aí! O caiaque aqui! Que esse é o meu caiaque! Eu tô... Passando pra esse garoto aqui! Tô vendendo pra ele! E aí! Graças a essa venda! A gente vai conseguir uma outra coisa! Extremamente importante! Pra nossa estufa! Porque assim galera! Caiaque já é uma coisa que vocês não vêem aí! Eu fazendo mais frequência no canal! Um motivo muito simples! É! Hoje no canal! O maior público! Não tem interesse nisso! O maior público! Não tô dizendo que não tem ninguém com interesse nisso! Até tem pessoas que tem interesse! Porém! É! Um tipo de conteúdo que eu já não faço! Né! É raríssimo eu fazer! Então! É! Eu tô precisando comprar um outro item aqui pra nossa estufa! Que é algo extremamente importante! O Rodrigo tá usando muito caiaque! Ele tá! Me fez oferecer aí comprar o caiaque! E aí eu posso finalmente conseguir o item que eu preciso! É! Não! Como eu falei! Não é um conteúdo mais que a gente tá fazendo com frequência no canal! E! Quando eu precisar! Eu pego emprestado com ele lá! E vou e gravo! Entendeu? É! Eu trago aqui pra você ainda! Era pra... Beleza! E... Então basicamente é isso! Beleza! Então! Vocês em breve aí vão ver o que que vai aí! O que que vai ser! É! No canal! Bicho do mato! É! Um monte de gente criando conteúdo! Tira para o São Peter! 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 Caramba! Que legal! Caramba! Desenvolvou aqui ó! O Rodrigo meteu a mão ali! Apareceu um monte de filhos de tilapia para o São Peter! Se eu não tivesse feito isso à noite, não ia ter mais nada, tá? Não, é porque ela soltou da boca dela. Aí eu tô tentando salvar aqui, ó. Agora vai saber qual, né? Ainda bem que já tem água aqui do lado. Tem água aqui do lado, gente. Olha o tanto. Menino. Nossa, ainda bem que não fui mostrar pro Rodrigo. Não, tem uma tilapia e sampita aqui dentro. Olha, galera. Olha o tanto. Tem algumas. Ah, inclusive o Rodrigo tá aqui. Ah, já foi mostrado, né? É tilapia e sampita mesmo? Tilapia e sampita. Aí, tem umas com ruim e outras com a vida. Exatamente, por isso que é sampita. Acabaram de... Nossa, você vai ter que... Os peixes pequenos, eu tô comendo elas tudo. Hã? Os peixes pequenos, eu tô comendo elas tudo. Rapaz, eu queria ver aquela lá que tá comendo lá pra mostrar. Olha só a carcaça lá, o Oscar soltou. Olha lá. Soltou? Aí, soltou aí, ó. Perto do cano aí, tá vendo? Ah, por causa do estresse. Aham. Estressou. Ah, pode estar lá. Hã? Tá almoçando, bicho. Tá almoçando mesmo. Por isso que esses branquinhos é tudo sampita. Olha o Juan, ó. Obrigado por estar assistindo. Um salve pra você. Beleza? E segue a gente aí. Ah, é Iuna, ô André. Ah, Iuna. Iuna? Luna. Aí você falou, Luna, Luna, Luna. Porque o cara tava colocando com o I mais justo. Ah, assim, tá aparecendo o L. Aí é fogo. Iuna. Né? Quando... Bem perto, né? Eu tava entregando e eu já fiz uma entrega pra lá. Não, torcei pra sobreviver também, porque... Tô jogando aqui do lado. Não sei se vai aguentar viver, né? Aí, ó. Pesta bicho do mal pra mandar um salve pra mim. O Pedro de Sergipe. Aí, André. Pedro. O salve aí é porque eu tô aqui com a cabeça focada aqui nos peixes aqui. Os filhotinhos que nasceram aqui, ó. É, eu ganhei conteúdo exclusivo aí pra rapaziada, mano. Você sabe, rapaz, muito filhotinho daí. Você tá doido, hein? Tem muito ainda, né? Tem um daqui. Só que eu sou daquele negócio de salvar tudo. Salva tudo. Tudo que pode, tudo que der. É, quanto mais salvar, mais filhotinho vai ter e aí a gente depois, né? Tem que aproveitar. Tá produzindo, né? Aí, Andrão, aqui, ó. Outro ano aqui, ó. Aqui, André. Aqui, ó. Vem no cantinho. Acho que foi, hein, André. Ah, não. Tem outro aqui no cantinho. Ah, deve ter soltado pro... Cadê onde a carpa comendo peixe? Azul essa... Essa aqui, ó. Tem um detalhe azul. Aqui, ó. Vem. Ela é azul. Ela tá comendo... Ela soltou. Tá comendo peixe ali, ó. Um pedaço de peixe na boca dela ali. Olha lá. Elas comem, são carnívoros. Acho que todos os peixes são carnívoros, não? Não, todo peixe é unívoro. Olha. Olha. Peguei outro aqui. É bom, hein? Unívoro. Come vegetais e... E carne. Todos os peixes não. Faz todos, né? A maioria é unívoro. Rapaz, é diferente, hein? Olha lá. E os outros tentam não pegar também. Dengue. Não, isso aí é o resto do laguinho que tava ali. Aí eu botei, hein? Olha lá, ó. Olha lá, olha lá. Agora eu cheguei aqui. Bom, galera. Já é... Hoje é terça-feira de manhã. É. Tô aqui. É... Bom, vocês viram aí no vídeo aí Que teve a participação do Rodrigo. O Rodrigo veio aqui. É... Outra coisa. O que eu ia falar mais? Puxa, eu tô bugado. Ah, tá. Lembrei. Bom, vocês puderam ver aí durante a edição aí. Durante o vídeo, né? A edição é o que eu tô fazendo, né? Rapaz, deixando. Tô ali editando o vídeo. É, vocês puderam ver que bem... Principalmente na parte inicial do vídeo, né? Boa parte, né? Até a metade. Tem bastante delay aí na voz, né? Falta de sincronização. Galera, eu tô tentando resolver esse problema, mas isso aí é do próprio aparelho, do próprio celular, né? Na hora que grava. Na hora que a gente joga pra dentro do editor, ele dá essa desincronia, né? Esse delay. E aí eu tô tentando resolver. Achei algumas formas de resolver o problema, que essas formas que eu consegui encontrar acaba baixando a qualidade de imagem do vídeo, que não se torna viável. Então, assim, enquanto não resolver, testo a paciência de vocês por essa questão, porque realmente tá incomodando, incomoda pra caramba, né? Mas enfim, beleza? Então, outra coisa aqui, deixa eu ver. Ah, tá. Tem coisas que vocês vão ver no próximo vídeo, mas só pra contextualizar aqui, deixa eu mostrar aqui pra vocês. Aqui a gente jogou os filhotinhos que vocês viram aí de estilápia, São Peter, principalmente elas que estão ali no cantinho. Não sei se vocês estão conseguindo ver, que a água agora deu uma esverdeada mais. Lá embaixo, lá no fundo, lá, tem uns. Os filhotinhos estão tudo aqui, ó. Deixa eu ver. Puxa maria. Sumiu porque a água se deu esverdeada de ontem pra hoje. Enfim. Mas os filhotinhos de estilápia e São Peter estão todos aqui. O que aconteceu? Ontem, enquanto eu tava aqui com o Rodrigo, fui mostrar os peixes que estavam dentro dessa caixa aqui. Na hora que o Rodrigo... Na hora que eu destampei a caixa que o Rodrigo meteu a mão pra apontar pra um peixe, pra tocar nele, a estilápia e a Sampita, ela soltou os filhotes imediatamente. Inclusive, acabei de ver um filhotinho lá no canto, nesse exato momento, tô vendo, lá no cantinho. Enfim. Aí essa estilápia e a Sampita soltou os filhotes. E aí foi um momento que, no desespero, rapidamente, o Fabrício ligou a câmera, eu peguei a redinha, comecei a tirar e eu jogar aqui dentro aqui, pra poder separar antes que os peixes comessem. Porque logo quando soltou, alguns peixinhos menores estavam tentando comer. Aqui, eu tô vendo aqui, ó. Tem um peixe. Cadê? Tem um peixinho aqui no canto. Tem outro ali, ó. No cantinho tem um peixinho. É porque também teve alguns que desceram pro filtro. Acho que do filtro eles estão retornando. Ah, lá no filtro. O filtro tá... Aqui, ó. Tá vendo esse filhotinho? Aí tem até um barrigudinho aqui, que tá crescendo, mas lá embaixo são as estilapinhas. Só que o filtro também tá sujo, claro, né? Já se passou um tempo, tá sujo. Só que aí eu agora vou deixar eles primeiro crescer, pra depois limpar esse filtro. Enfim. É... Ah lá, os filhotinhos lá no canto. Tá vendo? E é tudo estilápia e Sampita. Veja só. Um monte de branquinho. Estilápia e Sampita. Os escurinhos são as estilápias que nascem normal, como eu já expliquei pra vocês. Bom, enfim, galera. Eu vou finalizando esse vídeo aqui. A gente já tá encaminhando outro vídeo. Eu tenho que ir lá buscar a Fabrício pra gente continuar gravando. Aqui já até mudamos os peixes aqui, mas é o próximo vídeo que vocês vão ver. Então, deixa o like e se inscreve no canal. Ative o sininho pra notificações. E nos vemos até o próximo vídeo. Valeu. Fui. E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto